Começa agora o programa oficial do canal LGGJ, Obras com Lajota, com óculos de proteção. Uh, lindo! Palmas, 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 palmas. É, pra você que não conhece esse programa, é porque eu inventei agora. Pra quem não sabe, eu, vulgo Lajota PVP, fui encarregado da seguinte tarefa, iluminar todo o nosso bairro, pra quando ficar de noite, ter iluminação. E aí, quem sabe esses bandos de boca, de sacola, meia boca, para de dormir e daí ficar de noite. Porque pra quem não sabe, tá bugado agora. Mas eu sou um vampiro, e se não tiver um guarda-chuva comigo de dia, simplesmente a minha tela fica amarela e eu começo a levar dano. E... Opa, peraí, calma aí. Meu Deus, meu Deus. Ele era o problema, né? Bom, de qualquer forma, te recuperar a vida aqui, né? Eu quero saber, eu vou dormir, vai ficar de noite. Eu sou o JPPPvampiro.com.br, Brasil. Vamos fazer uma minha casa. Bom, já que ele tá parado e tatuou... Tá levando dano aí? Pra quem não sabe, isso daqui é um portal que eu posso criar. Eu só empurrei o ato aqui pra ele. Bom, hoje a gente vai trabalhar com duas coisas aqui em Minecraft, Pandora. Iluminação da cidade e dinheiro. Eu quero fazer uma coisa. Primeiro, iluminar tudo, porque eu realmente preciso fazer isso. E depois, eu vou pegar minha carteira, todo o meu dinheiro, e eu vou sair comprando tudo que oferecerem pra mim. Eu quero ver no que vai dar isso. Até porque eu tenho dinheiro e eu não usei com nada ainda fora do meu terreiro, então eu queria usar alguma coisa. Mas pra poder começar essa jornada do poste, eu preciso de duas coisas. Cana de açúcar. E que você aí que tá assistindo o vídeo, deixe o gostei. É muito importante que o vídeo de Minecraft, Pandora, tenha muito gostei. Porque eu quero começar a postar dois vídeos por dia aqui no canal do Lajota. Deve ser um vídeo de Pandora e um vídeo de outra coisa. Mas, pode ter dia que eu posto dois vídeos de Pandora. Então, deixa eu gostar se vocês quiserem. Ô, o cara, o que ele tá... Ele tá indo na minha casa. Sai daqui! Sai daqui! Vocês viram? Ele tava subindo aqui na minha casa, gente. Ladrão. Oi, galera. Não precisa me explicar porque os aldeões só ficam nesse canto. Mesmo que eu leve todos eles pra cá, ó, se liga. Ó, coloquei todos eles aqui. Fica vendo. Daqui a pouco, eles vão estar nesse canto de novo. De qualquer forma, fazemos papel e uma esquemática vazia. Nela, a gente carrega o modelo do nosso poste. E agora, vamos ver como que o nosso poste vai ficar na cidade. Ó, tá chovendo. O bom da chuva é que eu não tô mudando pro sol. Olha, o poste é mais ou menos assim. Não sei se eu gostei. Vamos até sair em outro lugar. Ó, aqui já agregou, hein? Bom, o meu trabalho vai ser não só colocar esse, como colocar vários por toda a cidade. Porque isso daqui não é um poste de verdade. É só uma ilusão. Então, eu vou precisar de tijolo de pedra talhado. Na real, pera aí, deixa eu tirar uma foto disso aqui. Porque se eu tirar uma foto desse molde, eu vou saber todos os blocos que eu preciso pegar. Deu certo? Ficou meio ou meio qualidade meio ruim, mas deu certo. Então, o primeiro item que eu vou precisar é muita pedra pra fazer pedra e tijolo de pedra. E depois, madeira de pinheiro. Bom, pedra, a gente tem alguns packs. O problema é que pra virar tijolo de pedra, a gente precisa esquentar. Mas, pra nossa sorte, pra quem não sabe, a gente tem essa ventoinha. E essa ventoinha, agora, tá soprando água. Mas, se eu colocar a lava aqui, ela vai soprando lava, que é calor. Então, se eu jogar minhas pedras aqui, elas vão esquentar. E, em algum momento, sem gastar nenhum carvão, vão virar pedra. E, voilá, tijolo de pedra. Barda pra se alimentar, obrigado. Já o tijolo de pedra talhado, é simplesmente pega o tijolo de pedra aqui, clica aqui, e pronto. O problema vai ser a madeira de pinheiro, que a gente não tem praticamente nada. Deixa eu só fazer mais um guarda-chuva pra mim, por causa que o meu tá estragando. E, na hora que ele estragar, não vou conseguir mais andar. E, agora, a gente só precisa pegar madeira de pinheiro. Indo naquela direção. GG, lá já tá obras. Amor de Deus. Agora, é só pegar as madeiras de pinheiro. Eu vou pegar bastante, só por segurança. Porque, querendo ou não, é melhor sobrar do que faltar. Nossa, a chuva não para. E, olha só. Já temos 32 essa pedra, pra fazer 32 postes. Um pack de muro, já que vai dois, em vez de 32, 64. Agora, 32 cercas e 32 escadas. 32 escadas. 32 portinhas. Um pack de portinhola. Pronto. Ah, e meio pack de laje também. Isso aqui é tudo que a gente precisa. Só falta uma coisa. 32 correntes e 32 lâmpadas. Eita. E isso aí, acho que vai dar trabalho. É, levando em conta que eu não tenho ferro, vai dar trabalho sim. Pronto, ó. As correntes foi. A lanterna, eu só tenho uma. Então, basicamente, eu vou precisar de 30 barras de ferro e 30 tochas. Então, vamos pegar ferro. Mano, eu achei um buraco aqui extremamente gigante. E ao que dá a entender, alguém tava minerando aqui. Porém, eu vou pegar esses ferros que tá na borda aqui. Tranquilinho, já que agradeço a pessoa. Até porque tudo que ela minerou aqui já deve ter dado infinitos minérios. Então, eu não acho que ela vai ligar. E agora, fácil assim, a gente vai conseguir todos os ferros que a gente precisa. E de quebra alguns carvões. A gente não usa muito carvão, mas pra fazer a tocha eu vou precisar. Então, GG. Bom, tá começando a spawnar um bilhão de monstros aqui. E eu acho que eu já tenho minério suficiente. Então... Vambora. Agora é bem simples. Pra esquentar todo esse ferro e carvão, é só dropar tudo aqui e esperar. Ó como tá indo aí, ó. Ai, peraí. Ai, pronto. Agora vamos lá em casa, porque aqui embaixo não tem madeira. Fazemos tocha, pepita de ferro e tudo em lanterna. Mas até um pouco mais do que o necessário, porque nunca se sabe, né? Tem que lembrar que eu sou o lajota das obras. Agora a gente deixa de noite e constrói. Bloco, muro, cerca, secada, portinha, abre ela, sobe aqui de novo, portinhola, meio bloco, portinhola, grade, lâmpada. E o primeiro já foi. E voa lá. Agora eu vou espalhar alguns pela cidade até completar 32. Gente do céu, lajota obras é um sucesso novamente. Primeiro que... Tem um presente na caixa. Eita. Ai, 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 ai. Tá de dia. Depois nós vemos melhor o que é isso, porque agora a gente vai dormir pra vocês poderem ver os postes da cidade. Dá um ligue. E lembrando que, ó, eu não estou com a minha visão noturna de vampiro ativada. Olha como toda a cidade está bem mais iluminada. Eu tentei escolher o local dos postes pra ficar locais que não atrapalhassem a vista nem a casa de ninguém e agregassem na iluminação. Por exemplo, essa aqui do Phantom. Menos da do Tuguin. A do Tuguin eu fiz questão de botar no meio da casa dele só pra ver a reação dele. De qualquer forma, como vocês podem ver, agora é possível sobreviver na cidade quando está de noite. Tudo está bem iluminado. Inclusive, eu fiz uma nova rua porque eu senti que precisava de mais uma rua aqui na cidade pra ter um caminho mais prático pra chegar pra esse lado. Iluminei tudo pra lá, iluminei tudo pra cá e pra cá. Com o tempo, eu acho que o pessoal vai pegando aqui esse nosso... Eu chamo de cidade, mas aqui é o bairro que a gente mora, né? Eu acho que o pessoal vai começar a colocar bancos e decorações e vai ficar tudo bem iluminado e bonitinho. Mas por agora, já está começando a fluir bem legal. E eu fiquei bem orgulhoso do processo. No final, acabei fazendo um pouco mais de 32 postes, mas não passou muito disso, não. Mas agora, a gente vai começar a gastar dinheiro. E eu já sei a primeira maneira que eu quero gastar e vai ser bem legal. Vamos pra cidade. Aproveitando que a gente está nesse clima de gastar dinheiro e comprar tudo que ofereceram pra gente, eu quero fazer uma compra inteligente. Algo que vai me revolucionar na série. Vai me fazer avançar nos mods e ser melhor que todo mundo. Eu vou comprar um skate. Ah, pelo amor de Deus, esse é uma da hora, vai. Não, não, peraí. Não julga, não julga. Vai ser legal. Que horas que a loja abre? Daqui a pouco, um segundo. Tá. O que você está fazendo ali, Ritor? Ah, ele está botando um quadro novo. Acho uma imagem nova. Ele está colocando uma imagem ali. Eu não estou achando uma imagem, peraí, mano. Tá bom. Enquanto isso, se liga essa loja aqui bonitinha. Da hora, né? Se liga essa outra loja. Oi? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Tá aí, tá aí. Eu queria pôr um quadro novo, mano, mas não consegui, velho. Ah, não tem problema não, cara. Um dia você consegue, tá? Bem-vindo à loja de skate. Você quer comprar um skate? Esse aqui. Não quadro, mano. Ah, esse é um quadro? Tá, tá, tá. Foi mal. Quero comprar um skate. Tá. Ó, se liga. Tem uma maquininha aqui. Você escolhe e compra. É assim. Não, não gostei. Ó, é o seguinte. Eu já dei esse skate quando eu não era adolescente. Funciona assim. Eu posso comprar as peças se eu souber montar meu skate ou eu posso chamar o dono da loja e falar as peças que eu quero e ele monta pra mim. Eu quero esse. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você quer que eu monte um skate pra você? Sim, eu vou querer uma rodinha RGB. Eu vou querer um shape de maple, mas eu vou querer aquele marronzinho com flor. Roxinho com flor, quer dizer. E o trunk? Você só tem esse trunk porcaria? É esse aí, mano. Para de plástico. Não tem o de metal, não? Só esse. Tá bom, pode ser então. Compre aí, mano, que eu monto aqui pra você. Mas não tem o shape que eu quero aqui? Não tem? Não. Qual que é o que você quer, mano? Cinco minutos de chiado é o que é feito com essa madeira aqui. Para, chato. Eu não estou achando. Acho que não tem dessa cor, mano. Dessa madeira. Eu tô vendo aqui. Mentira. Tô vendo aqui. Tem que fazer esse, senão eu não compro, não. Ó, mano, eu tô vendo aqui a rodinha RGB. Custa três e o trunk custa dois. Se eu comprar a rodinha RGB, você faz o trunk de graça? Já que eu vou ter que fazer o meu shape? Faz. Faz o trunk. Eu vou em casa fazer o shape, já que não tem aqui. Vou fazer. Ô, mano, você sabe que é duas rodas, né? Mano, vocês viram que eu fiquei falando as coisas de esquerda, essas palavras certas pra ele não entender. Ele falou que é duas rodas, mas o skate usa quatro. Enfim, a madeira que eu quero usa oito madeiras dessa, um corante roxo, a gente junta tudo aqui e vai ter a purple log. Pega a purple log, mistura com uma flor aleatória e vai ter a flowerling purple log. Coloca uma aqui, vai virar as tábuas, pega três e vai virar laje. Junta três aqui e vira o shape. Ó, que bonito. Ó, ele lá no sabão. Aqui, toma, monta meu skate. Eita. Ó, caraca, isso aqui é da hora, tá? Ah, é, os caras do skate, né? Não tem como, não. Então, você tem que comprar mais uma roda. Por quê? São quatro rodas, mano. Ah. Você comprou duas. Essa loja aqui é uma roubalheira, hein? Que roubalheira? Tá mó barato. Na vida real, quando a gente compra a rodinha de skate, vem as quatro, não vem duas. Ah, mas não é culpa minha. Vai lá, compre. Tem cashback? Tem não, mano. Compra. Mata a skate pra vital, pelo amor de Deus. Pera aí, um segundo. Não pode subir aqui em cima. Por que não pode subir? Você não decorou? Não pra trás. Ah, Deus, eu decorou. Amigo, seu skate está em minhas mães. Nossa, que da hora. Deixa eu ver. Só tem um problema. Tá vendo aquela ponte ali? Hã? Algum infeliz prefeito não permite andar de skate ali. Mas, eu estou... Vai ter alguma placa, alguma coisa? Tem, tem, mano. Mas eu tô meio desaforado com isso e eu quero que você ande bem ali, mano. Não, eu não vou descumprir as leis, não. Imagina. Mas eu vou lá ver se tem uma placa lá, de verdade. Qualquer coisa, quebra a placa. Vai lá. Eu quero ver se vai funcionar o RGB. vai lá. Como funciona? Anda pra frente. Ó, ó o rastro. Vamos dar a primeira manobra aqui, ó. Uou! Nossa! Tá meio lagado. Ó, ó. Vamos dar a manobra aqui, ó. Ó, louco! Ó, se liga, gente. Se liga. Uh! Meu Deus! Proibido skatista. Ah, não, mas eu não sou skatista, não. Eu só tô andando com skate. Tá de boa, então. Ué, começaram a rua e não terminaram? Bom, skate comprado. Agora a gente pode comprar os próximos itens. GG. Agora que a gente tem skate, as coisas ficam melhores. Mas aconteceu uma coisa antes de eu fazer os postes. Que foi, em vez da gente ganhar dinheiro, a gente ganhou um favor? Se eu guardar, eu não sou vagabundo. Não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça. Que isso, cara? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tá cantando aqui na luz do luar. Você tá bem? Ah, entendi. LG, a gente precisa falar contigo. Oi! Olha só, a gente tá numa missão, inclusive. Dá uma olhada na mochilinha. Nossa! Ah, ia roubar. Não, você não vai roubar nada. Pelo amor de Deus. Eu preciso do seu morceguinho emprestado. Você pode me emprestar aí por alguns minutos? Não sei o que vocês têm pra me oferecer. Cara, eu te ofereço a possibilidade de testar o dano na minha Glassword depois. Não. Vocês ficam me devendo um favor. Sempre essa, né? E se eu te der essa arca aqui? Esse arca faz o quê? Teleporta. Ô, eu aceito. Toda hora tá sol, eu aceito. Ó, faz o seguinte, então. Gente, ó. Esse aqui é um morcego. Ainda não tem nome pra ele. Então, eu chamo ele de morcego fofo. Essa é a varinha dele pra sentar, teleportar. E se ele se machucar, ele come maçã e maçã. Tá bom, tá bom. Pode deixar. A gente cuida, a gente cuida. Só dá pra ir um nele. Então, pera aí. Aí. Boa sorte, gente. Ah, eu não sabia. Tchau. Valeu, valeu. Bom, temos skate, temos favores dos giros. Ó, ó, ó como vai. Ó, ó. Skate. Vamos falar com o Serra. Ô, de casa. Oi, ô, ô. Alô, alô. Ô, de casa. Que isso? Pá, pá. Oi. Tá quebrando sua casa aí, cara. Ô, deixa eu te falar. Eu quero comprar algo. O que você tem de diferenciado pra vender? Mano, o que eu tenho de diferenciado, cara? Eu tenho um balde, mano. Mas não é um balde qualquer. Conhece isso aqui? É um balde de madeira. Mano, isso aqui é um balde de uma madeira mágica, LG. Basicamente, esse balde permite você guardar quatro baldes no mesmo, de água ou de lava. Pode ver aí se você passar o mouse por cima. Vamos testar. Um, dois, três, quatro. Ô, Zé, pelo amor de Deus, não vai na minha casa não. Ô, é verdade. Agora pega isso aí tudo de novo. Quanto que você quer nele? Primeiro você arruma minha casa e depois eu te vendo. Olha, realmente, é quatro baldes. Quanto que você quer? Então, mano, como isso funciona pra lava e pra água, eu vendo por uma sete moedinhas de cobre? Ah, não sei, não sei, não sei, não sei. Tem desconto? Cara, tem desconto, tem desconto se você me der cinco pão. Tá bom. O cara não tem pão. Tá bom. Ó, cinco pão. Agora cinco moedinhas de cobre. Eu não tenho moeda de cobre. Você tem um caixa eletrônico? Ah, tenho, tenho, tenho. Até que eu tenho, vem cá. Por essa eu não esperava. Ah, não, pera, mas daí o caixa vende por moeda de ferro. Aí você, não sei se ia funcionar. Eu acho que tem o caixa eletrônico na prefeitura. Pera aí, já morro. Vambora. Ah, vem também, vem também. Tá bom. Veio? Essa é a sua caixa de teleporte louca. Isso aqui não era maior antes? Eu também achava, mas fazer o quê? Eita, fizeram até uma ponte. É? Eu acho que é na casa, na loja do Tuguinho que tem o caixa eletrônico. Vamos lá. Ah, isso aqui não funciona. Ô, pelo amor de Deus. Vamos usar o caixa eletrônico, eu troco o dinheiro e coloco no seu correio, tá bom? Tá, 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 tá bom, tá bom. Sei como é dia de cobre. Até mais, LG, valeu. Fica bem, viu? Tamo junto. Tamo junto. A parte chata é que a gente não consegue usar o nosso teleporte pra voltar. O cara tem skate. A parte boa é que a gente pode vir pela ponte agora. Deixa eu ligar minha visão noturna aqui e skate. E vou ter que pular a placa, vou ter que pular a placa. Ih, aqui é grama, aqui não anda. Mano, dá pra andar de skate e guardar chuva pra ir pra casa mais rápido. Deixa eu botar o caixa eletrônico aqui por enquanto. E vamos colocar cinco moedinhas de cobre aqui pro Serra. Prontinho. Mas, a gente ainda não está satisfeito. Temos que comprar mais coisas de mais pessoas. Pô, agora que eu já falei com o Serra e já comprei itens, eu tô vindo aqui perto do Raul. Pô, aqui não tá, aqui tá nascendo uma abaiada ali, tá muito escuro. Eu tô indo aqui falar com o Raul pra ver se ele tem alguma coisa pra vender também. Até porque eu ainda nem falei com ele aqui durante a série. Vamos tentar assustar ele. Pela mãe dessa, cara! Eita, que... 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 Que você tá fazendo aqui, cara? E aí, você tá bom, Rárce? Você tá bom? Tô, que roupinha mais engraçada é essa? Você vai pra um show... É que eu tô fazendo obra. Eu botei post na história, se liga. Aqui, ó. Post na sua cara, aqui, ó. Tá tudo iluminado. Eu sei, mas a sua roupa parece que você tá indo pra um show. Tá bonito, tá elegante. Ah, bem, obrigado. Obrigado. Minha roupa é de obras, minha roupa é de obras. Ó, deixa eu falar com você, cara. Seguinte, eu tô comprando coisa aqui. O que você tem pra vender? Ai, 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 ai. Não tenho nada, cara. Justo agora, eu... Dá seus pulos! Vai lá, vai lá. Dá seus pulos, acha alguma coisa. Ah, não sei. Ah, essa estátua aqui. Quer comprar essa estátua de cachorro aqui, de leão, urso, sei lá como chama. É uma coisa boa, legal. Você tem uma dessa? Tenho não, tenho não, tenho não. Mas o que mais que você tem? Eu não tenho nada, cara. Você veio no pior momento. Quanto que você quer isso aqui, então? Quanto que você quer isso aqui? Duas pratas, duas pratinhas? Nossa, Zé, perdeu a mão, né? Perdeu a mão legal, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não tenho nada pra vender, cara. Você veio no pior momento. Não, mas você não tem nada. Daí tu quer me vender uma pedra que você achou lá numa dungeon. Você colocou aqui e tu quer vender por duas de prato, que vale 20 e conto, Zé? Cara, então quer comprar essa cabeça de Enderman que abre com o seu olho pra ela? Não, eu que vou escolher o que eu vou comprar. Deixa eu ver aqui o que eu sou. Ai, meu Deus do céu. Eu quero comprar esse globo aqui. Eu vou comprar ele aqui, obrigado. Quanto que você quer nele? Esse globo? Ah, é. Olha, essa coisa de bruxa aqui, você não quer? Ela deixa tudo escuro, olha que maneiro. Combina com você. Tá bom, eu gostei, eu quero ela então. Tá, quanto que você quer nela? Ah, ela vale, né? Cinco moedinhas de ferro, né? Ô, Zé, cinco de ferro é muito, vamos fazer... Eu tinha falado duas, eu só falei cinco pra ver a sua reação. Ah, você perdeu a mão, cara, você perdeu a mão. Ó, duas de ferro, eu vou levar no globo. E o globo? Tá zoando, tô zoando. Mas por que você não quer ver esse globo? Ah, pode levar, pode levar. Pode levar, pode levar. De verdade mesmo, de verdade mesmo, no fundo do coração. Obrigado, viu? Ô, Raz, me mostra a letra da sua casa, vamos lá? Como assim? Troé, mas o que é muito legal, vou botar o portal aqui, gente. Tadinho, quero ver pra ele cortar agora. Mas bom, compramos algo do House, e a real é que esse globo aqui eu queria, então eu gostei muito da compra. Bom, eu ainda tenho bastante dinheiro, então vamos ver quem mais tem coisas pra vender. Eu perguntei pro Apple onde ele tá, mas eu ainda não achei ele. Então, vamos ver se tem mais pessoas pra vender coisas. Mas tem que comprar tudo, tem que comprar tudo. Espero que minha casa tá tão lotada que eu nem tenho onde colocar as coisas. Ó, de quebra, já ficou de dia, e atacou, só, e o dia não chegou. Tô vendo aqui, ó, deixa eu lançar uma manobra aqui na mesa dele. Será que ele liga? Não, você não vai andar dentro de skate de casa. Foi só uma manobra, foi só uma manobra. Ó, tô de olho em ti, hein? Tá bom, parei. Ô, Zé, deixa eu te falar, eu tô fazendo compras, o que você tem pra vender? Cara, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa interessante aqui. Tem que ser maneiro. Eu tenho isso aqui. O que é isso? Isso aqui é um alho, eu acho que eu ia usar de decoração na minha casa, mas se quiser eu te vendo. Deixa eu ver, dropa aqui, deixa eu ver. Mas é que não é aquele negócio que serve pra... Ô, Zé, tchau. Não, calma, 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 olha só, eu tenho outras coisas. Sem alho, não pode alho. Tá bom, tá bom, calma. Promete que não vai por alho, não vai, não vai, promete que não vai por. Tá bom, tá bom, eu prometo. E se eu te vender um estrogonofe? Isso aqui é um estrogonofe? Ah, eu quero. E essa Fiery Tears aqui, eu não sei o que é isso aqui. Meu, o que que é? Uh, esse eu quero. Você vai usar? Não consigo. Ah. Tem que ser alguma coisa que eu possa usar, cara. Eu não sei, eu não consigo. Ó, não pode ser alho, alho não pode, e não pode ser comida. Pra quem não sabe, eles vão me vender alho. E alho é literalmente a pior coisa pra vampiros. Deixa eu vender alguma decoração aqui. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho alguma coisa no sistema. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu queria comprar essa geladeira aqui, tá vendendo? A geladeira é muito cara, não pode? Vou lá no seu quarto ver se é um pouquinho legal. Dino, já sei o que eu quero comprar. Vem cá. O que você quer comprar? Deixa eu ver. Esse daqui. Você vai roubar meu bastão de beisebol? Não, eu quero comprar. Tá bom, tá bom, tá. Aquela é cheia dos espinhos, né? Dá pra coçar as costas. É verdade. Pior que eu uso pra isso mesmo. Vou passar um pouco primeiro na água sanitária. Enfim, quanto você quer nele? Cinco, cinco no taco de beisebol ali. Tá na mão, tá na mão. Ô, muito obrigado. Eu tenho outra coisa também, caso você queira. Ah, o que? Não sei se é do seu interesse, mas eu tenho um mapa novo aqui, todo modificado. Ele é todo customizado, ele é bonitão. Olha, olha todas as informações que tem nele. Tem tudo nele, né? Quanto você quer nele? Quanto você quer nele? Eu quero trêsão, só três, só três, três pilhinhas nele. Eu vou ter que trocar o dinheiro. Coloca na sua caixa de correio, pode ser? Pode ser, então. Aceita. Olha eu aqui, ó. É tu, tá de decoração aí da casa? Eu sou de decoração ainda, espera aqui. Tá, é, depois a gente precisa fazer um outro taco. Mas, olha aí. Tô testando. Não tirou nada, não tirou nada. Mas aqui é pra coçar as costas. Tchau. Tchau. Precisando de alguma coisa aí, só dá um saldo. Ainda bem que eu comprei tudo logo, porque, meu Deus do céu, ele queria vender tudo do lado. Ele não queria vender nada, mas queria vender tudo. Mas, Carmei, deixa eu pegar meu dinheiro aqui pra pagar ele. É três, vamos lá entregar pra ele. Não manda colocar no correio, eu vou dropar no pé dele aqui, ó. Um, dois, três. Tamo junto. Muito obrigado. Agora a gente só precisa encontrar o An. Achei. Boa tarde. Boa tarde, você demora, hein? Eu tava negociando ali, comprando coisa. Ah, tava negociando. Vem, que chapéu é esse? Ah, você não viu? Eu fiz as obras aqui, ó, os postes na cidade. Cara, eu vi que mudou tanta coisa que eu nem sei quem fez o quê, velho. Você fez os postes? Ah, se liga, se liga. Não, vamos olhar direito, né? Fica a parada aí. Então é tu que faz ficar de noite. Não, é o dia passa, né? Mas às vezes eu durmo. Mas não é de dia passa. Às vezes eu durmo. Você é preguiçoso, hein? Acho que não, mas e aí, ó, o que você acha da iluminação? Uh, ficou bonito, mano. Ficou chique, né? Ô, se liga. Gostei. Vem pra cá que eu fiz uma coisa nova perto da sua casa. Ô, me diz uma coisa aí, LG. Foi você que colocou esse manho de árvore aí espalhando na tua cidade? Pior que as árvores não fui eu, não. Fiquei na dúvida também. Foi você? Não. Ué? Enfim, não tem problema. Eu acho que tá ficando legal, mano. O pessoal tá botando a mão na massa e mudando as coisas. Tá ficando bonito. Pois é, né? Ó, o fato de você ser prefeito, você é prefeito do bairro aqui também? Eu não sei, cara. Bom, vamos partir do ponto que sim. Eu posso botar nome nas ruas? Eu acho que pode. Eu acho que ficaria legal, né? Ter um nome de cada rua. Eu vou colocar nome pra todas as suas, então, depois. Ó, por sinal, eu fiz uma rua nova aqui, ó, pra contornar pra casa sua e do Mente, que tava muito distante o caminho, que a gente dá uma volta. Caraca, isso aqui é perfeito, porque eu sempre atalhava pelo meio aqui, velho. Eu nunca andava, nunca fazia toda a volta. Você os peta tudo sul de barro, né? É, então. Ô, Zé, vamos lá na sua casa, que a gente tem que conversar sobre negócios. Então, não sei se você sabe, mas hoje eu tô comprando coisas, eu quero gastar dinheiro. Eu quero ver como funciona não ter dinheiro e depois como conquistar esse dinheiro de novo. Então, o que você tem pra vender aí? Hum, eu tenho algo que você vai gostar, tenho certeza que você vai gostar. Se for um bastão de beisebol com espinho, eu já tenho. O que é isso, cara? Lucil? O que é Lucil? Não, é barbara. A galera vai comentar o porquê que é Lucil o nome do teu taco de beisebol. Tá bom, depois você comenta lá do Lúcio, mas o que você tem pra vender, então? Então, eu tenho isso aqui, ó, dá uma olhada. Ah, isso aqui é bom, já roubei um montão da sua plantação. Por que você fica roubando isso? É porque esse aqui, ó, se eu juntar dá pra fazer tocha marrom, fogueira marrom e lanterna marrom, eu fiz. Marrom não é roxo, não? Isso, roxo? Nossa! É roxo? Olha, Ligê, mas é que talvez você não saiba. É que além de fazer esses negócios roxos, você ainda pode fazer isso aqui, ó. Fica pra sempre? Fica, fica pra sempre. Ah, mas então, o problema é que esse aqui já saiu de ser planta e ele dá pra roubar. O que você tem que eu não possa roubar? Ah, cara, mano. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho algo legal. Hum, hum, hum. Ó, esse você vai curtir. Faz um fogo roxo pra nós aí. Não tenho. Você é um cara miserável mesmo, né? Pega aqui, taca no fogo roxo. O que? Pelo amor de Deus, que aconteceu? Pega, pega agora. Clica no chão. Ah? Nossa, vai fazer uma amarelinha aqui, ó. Se liga, ó. Aí, ó, véi. E aí, o que você acha desse giz? Quanto custa? É... Quinzão eu te vendo ele. Porque ele é caro, ele vai pedra do Andy, hein? Quinzão? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui tudo. Faz por sete conto? Sete? Mas você é miserável, hein? Não, paga o quinzão. Vem cá pra eu trocar o dinheiro, então. Tem alguma lei contra arriscar a cidade? Ah, não. Ainda, na verdade, não tem lei nenhuma, né? Eu tô providenciando isso. Ah, se não tem lei, posso pegar a prefeitura pra mim? Não, caramba. Ué, não tem lei? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, quinzão. Aí, ó. Aí, ó, GG. Mas diz aí, por que você tá comprando as coisas? Eu não entendi, véi. Eu literalmente tô comprando tudo que me oferecem, só pra ver onde dá. Quero saber o que a galera vai vender, como eles vão agir sobre pressão, porque tá de ganhar dinheiro. Quero ver o que tá acontecendo com a cabeça das pessoas. Ah, então eu poderia ter te vendendo algo mais caro. Se tu tivesse cobrado bem alto, eu tenho que aceitar. Eu ia tentar negociar. Então, GG, olha só. Tô vendendo pena roxa, LG. Pena roxa. Agora já foi. Quer uma carona pra casa? Vem cá. Não, não quero não. Obrigado. Tô doido pra cidade. Tchau. Tchau, vou riscar a sua casa. Olha que mentiroso. Falou que ia pra cidade e ele saiu. Ah, pior que é bem legal riscar as coisas. Espero que ele goste da minha arte. Vamos ver como que ficou. Ah, até que ficou legal, poxa. De qualquer forma, o nosso dinheiro tá começando a acabar. Vamos ver se aparece mais alguém pra gente comprar algo. E agora só falta a casa do mente. Das pessoas que estão online hoje, no caso. Ô, Zé, pelo amor de Deus, para de correr. Cadê você? Não tô correndo, não. Eu tô mexendo minhas casas aqui, ô doido. Oxi, tá achando que é a casa da mãe Joana? A casa do mente, porque é a conta de skate, não. Skate. Ô, mente, o que você tem pra vender? Ah, eu tenho muito arroz. Você gosta? Vai debaixo de ti, cara. Você que sabe. Você não gosta de arroz? Não sei. Não sei, desculpa. É que assim, dá pra gente falar, é que eu não tô muito na vibe de comprar coisas de comer, entendeu? É que assim, eu tô achando confuso, chegou do nada aqui querendo comprar coisa, mas eu acho que melhor que isso, já sei. Já sei, pra um cara confuso assim, agora incorporei o vendedor de loja. Presta atenção. Eu ofereci pra você essa armadura incrível, mas ela não é tão útil quanto bonita. Eu tenho uma armadura que é muito mais útil. Essa roupa de mergulho, com ela você pode mergulhar e esperar por muito, muito tempo debaixo da água. Ela faz nadar mais rápido? Ela faz você andar na água como se você estivesse na superfície. Posso testar? Pode, pode testar. Onde que tem um lago aqui? Ah, vem comigo, vem comigo. Ó, eu não sei se você sabe, eu tenho a melhor vista aqui da vila pra Pandora. Ah, é? Cadê? É, aqui, ó. Vou dar um tibon. Pera aí, pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu volto aqui, posso ficar tranquilo, tá? Força, força, vai. Vamos ver. Bom, o sol não me afeta. Eu já respiro debaixo da água, mas eu tô andando mais rápido. Só que eu só fico no fundo do mar, eu não consigo ficar na superfície. Pô, vou mandar a real aqui. Eu acho que essa armadura aqui não é tão útil pra gente, porque pra quem não sabe, eu já respiro debaixo da água, infinitamente. Vamos voltar pra lá. Vamos, gente? Ele se afogou. Tá atrás de você, cara. E aí, gostou? Então, aqui sim, como pode explicar? Eu já respiro debaixo da água. Ué? Eu treinei muito, sabe? Pera aí, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Se ele insistisse, eu ia comprar, hein? Hã? Hã? Ó, uma mega fornalha de nederita. Ela assa quase instantânea em qualquer coisa. Quanto você quer nela? Hum, cinco ferros. Um negócio fechado, meu parceiro. Ô, fechou? LG, só uma pergunta. Vai aí. Por que diabos tá indo na minha casa e perguntando se eu quero vender alguma coisa e me dando dinheiro? Ué, porque eu quero comprar alguma coisa. Ah, obrigado. Gente, no último segundo eu ia acabar tudo, mas o Delete entrou no servidor. Vamos comprar alguma coisa com ele e daí vai ter sido mais compras. Quero ver no que isso vai dar, hein? Será que eu vou conseguir recuperar o dinheiro depois? Pelo amor de Deus, cara! Ai, que susto! Você tá com uma máscara feia, né? Ah, eu tô com máscara da praga, né? Deixa eu tirar ela, peraí. Ai, bota a máscara! Bota a máscara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Bota a máscara! Pelo amor de Deus! Olha, gente, tá zoando eu, né, véi? Eu tô, eu tô. Ô, Zé, deixa eu falar... Tira essa máscara, pelo amor de Deus, cara. Ô, Zé, deixa eu te falar. Você tem alguma coisa pra vender? Na verdade, eu tenho o seu. Eu tenho a varinha do Botânico que troca brócolos. Tá bom, eu quero comprar. Quanto custa? É uma moedinha de ouro. Não tô nem zoando, é tudo que eu tenho. Quanto que dá isso aqui? Dá 4 de ferro, mais 2 de cobre, dá 42. Ai, meu Deus. Mas você consegue me pagar o resto depois? Por favor, faz 58 reais de desconto, por favor. Cara, é muito baratinho, LG. Eu prometo que eu nunca empresto pra ninguém. E eu falo pra galera que era tão boa que eu paguei 150. Eu falo pra eles comprarem que vale a pena. Eu faço marketing, eu faço marketing. Não, vamos negociar, 70 conto. Mas eu só tenho 42. Mas você me paga o resto depois. Tá, então eu vou te dar 40 agora. Eu fico te devendo 30, mas eu pago depois, né? Beleza, pode ser. Tá, mas você não vai ficar vindo na minha casa me cobrar, né? Eu posso pagar no meu tempo, né? Vai demorar quanto tempo isso aí, LG? Ah, eu tô abrindo a minha loja. Eu já dei logo a hora que eu vou recuperar. Ah, então depois você me paga a hora que você conseguir vender a sua primeira coisa. Não, então tá bom, então tá bom. Vou te dar aqui, ó. 40 conto, eu fico te devendo 30. Cadê? Mas você entrega o tabletzinho de mana também, né? Pra poder usar. É, a mana é vitalícia. Aí, caso a mana acabar, eu não vou te entregar o tablet de mana até você me pagar. Tá bom, cadê? Na verdade, vai demorar um pouquinho que eu tenho que fazer a suna. Eu posso te mandar pelos correios? Aham, deixa ela e o tablet lá na minha caixa de correio, pode ser? Pode ser. Depois eu vejo lá a localização, beleza? Tá bom, tamo junto. Falou. Falou, vou fazer aqui agora. Gente, tá na mão de vocês. Comenta se vocês querem que eu pague a dívida ou não. Tá na mão de vocês. Vocês decidem. De qualquer forma, literalmente, ficamos com 2 reais e tamo devendo 30. Então, gastamos tudo que a gente tinha. Eu considero isso um sucesso. Compramos tudo que apareceram por 24 horas. E agora, a gente tem que recuperar o dinheiro, transformando todo mundo em vampiro. Então, já deixa o gostei e se inscreve.